Desculpa, não sei. E eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Ai, que lindo. Desculpa, estou aprendendo o que é amor. Eu tô filmando. Eu faço tudo a ser humilhado. Não me deixo de falar de carinho. Mano! Eu não consigo tirar. Olha, irmão! Dá um oi! Eu tenho que buscar pra ajudar a... Bebe aqui então. Chin, dá oi! Tudo bom? Como é que você tá? Mão! Qual é que você tá? Dê oi! Aê! Cara de rato! O dia antes da cervejada! Oi cá, veterana! Oi! Dá oi pra nós! Espera a gente passar. Filmar todo mundo! O namorado da pessoa! Desculpa! Calma, calma! Calma, calma! Não, tá filmando! Eu sei, mas vamos filmar um pouquinho você aí! Deixa eu fazer sexo então! Falou aí! Olha só que coisa! Isso é antes da cervejada! Imagina na cervejada! Para, não vai assim, mãe! Tá bom! Então, volta a ser câmera! Beleza! Melhor assim! Que assim eu não faço tanto teatro! Assino! Olha! Fala aí! Fala dentro da nariz! Vai ver se tá limpo! Eu coloco no YouTube depois! Gra... Quer dizer... Gisele! Gisele Pint! Maита! É show, né? É show! Essa é muito veterana! Nossa veterana! Ela e a Chinha! A Chinha filmei um monte! As unicas Vets que estão ajudando realmente! Guarda e o pessoal! Aqui! Já, 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 pessoal! Olha... o calor lá! O calor, tutti! Ô Mariana! Deixa tu filmá, Mariana! Ô, Mariana, a Juliette, a Juliette, você, quer fugir? Então, cadê a Andressa, gente? Ô, beba! Oi! Fala como é que vai ser a cervejada amanhã. Não abre, não abre. Não abre, vai ser ótima, não abre. A cervejada não foi, já tem a cervejada, você foi. Mãe, a tal de agrulomiando? Minha anta já tá, eu vi que é esse aqui. Não sei. Arruma aí pra mim. Andressa, fala como é que vai estar amanhã. Vai estar ótima, Manu, vai estar ótima. Olha a de vocês aí, tá boa? Jura? Vendeu aí? Não tem chave, não tem chave. Vendeu algum? Segura aqui. Segura. Tem só mais dois. Vamos lá, hein, que o nosso tá acabando. A hora você vai pagar. Vamos lá, pega? Vamos lá, pega mais. Nossa, pura vodka, Manu! Não, não. Você não vai que eu entrar aí na festa de hoje. Quer botar quanto? Quer ir botar quanto? Quer comprar ingressa? Hã? Quer comprar ingressa? O ingressa é o almoçado. Eu tô com 50 ingressos pra você ver da toda hora. Todo mundo. Todo mundo. Eu faço tudo pra você comprar. Cuidado. Vai que você não. Vamos querer me despreender. Vamos querer. 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 Vai, Manu! Vamos lá. Aqui tem que ir. Nossa, mano. Um som que não está aqui na cabeça O copo! O copo! O copo! Esse é meu copo Só o colinho, só o colinho, só o colinho O que você foi fazer pra lá sua monstra? Eu estou vendo, ó, ó, ó Eu falei como é que vai estar gravando ele Não sei, mas que você já está meando Você está gravando para lá, eu não te ajudo, está gravando É, também não Para, não, tem oito giga Muito giga Oi, moço! Você quer ingresso? Queria saber até que horas vocês ficam aqui Oi, a gente vai ficar até umas dez horas Mentira! Eu vou ficar até as dez, mas eu vou ficar Tá, então ela vai ficar Até que horas? Seis horas? Umas dez horas, a partir das dez só na minha casa Dá meu copinho Eu quero o barro aí Ô, desculpa! Cinco minutos já Por... Certo... Eu sou a minha escola Caralho! Você é daquilo Você é daquilo Aí eu ia bocado Certo... Aí você ia botar a minha vida Aí você ia botar a minha vida Aí você ia botar... Aí você ia botar a minha vida Não sei, eu não me vi ainda. Viu mãe, ela tá estudando, ela tá estudando. Até então você tava chorando porque ela tinha ido embora, parou já? Não tem nada e nem mentir, não tem dia, nem ser mãe. Para eu caí nos braços da minha paixão.